A janela do dia antigo Essa janela tem cópia da janela de 85 anos atrás e nós fizemos a cópia dela E funciona assim Ué, mas não tem prego, nada? É simplesmente duas travessas em cunha e segura a janela Duas cunha em cônica, você vê que em cônica é menor para o maior E você presta atenção no corte aqui em ângulo para não sair para cima Como é que é? Vamos mostrar esse ângulo É em ângulo e repete esse ângulo aqui no corte Para baixo e para cima Duas tábuas Feito o encaixe aqui de macho e fêmea Que é conhecido por macho e fêmea Unido uma na outra Une uma na outra E vem as duas peças principais que segura a janela Que seria essa gravata aqui Você chama de gravata, né? Gravata Dá uma pressãozinha aqui só para ela não voltar Outra pressão aqui Pronto, tá fechada a janela Só colocar uma dobradiça aqui Uma outra aqui E o fundamento é esse aqui, ó Ó Você vê que ela não baixa É firme Que madeira que é essa aí que você está usando? Essa aqui de moracateara Por que você escolheu moracateara? Porque essa moracateara é a única que nós temos aqui Que vem com nota fiscal, com tudo Que pode fazer trabalho com ela E é resistente a água e chuva Agora, você estava falando que o molde O modelo que você seguiu Era de um... Conta aí a história de como é que você resolveu fazer esse tipo de janela Então, eu venho fazendo janela aí Mas de um estilo convencional Que é o outro Que é mais complicado Vai cola, pino e tudo mais E dessa aqui, né? Descobri uma na fazenda ali de... Essa janela tem 85 anos E está lá funcionando até hoje Desmontando para ver o que era É só duas cunhas Embaixo e em cima Então, mas por que você resolveu fazer dessa? Porque você não continua fazendo da outra? O simples pode ser simples, né? É só cortar, montar e funcionou E funciona desde... Tem a experiência que está funcionando Faz 80 anos Tá, mas o outro jeito que você estava fazendo Não estava dando certo? Não Estava dando problema? É, está dando problema Porque cola, pino, prego E essa sequência de coisa pode dar errado Ela... Com o tempo ela abaixa E gasta mais material também, né? Com certeza Material, mão de obra Agora, você viu a madeira que era feita O seu molde Que madeira que era? Nela é aralcária Ah, é feita de aralcária? Aralcária Então é bem mais leve que essa, né? Com certeza Aralcária e... E alguns de... Cajarana? Cajarana também Cajarana, que era da época da região Que que tinha essa madeira Só que a tendência desse aqui Funcionar é mais do que a outra Porque a aralcária Ela é uma madeira macia, mole, né? E essa aqui trava melhor do que a outra ainda Trava melhor porque ela é dura, né? E esse vínculo aqui, ó Parece... Parece... Tem um fundamento só Mas aí tem um fundamento isso aqui Ah, tem? Tem Explica pra nós O que que é isso aí? Esse aqui é um vínculo, é uma sangria É pra trava não entortar Não encuiar ela assim Fala aqui Empenar Aí faz o vínculo aqui Não mexe mais Funciona talvez igual uma junta de dilatação? Uma junta de dilatação Ah, que interessante isso O modelo que você pegou tinha essa... Tinha esse vínculo aqui Mas você descobriu isso Ou você perguntou pro povo? É, já vem do fundamento dos antigos Falaram já que tem que riscar a madeira Você riscando, você corta o veio dela Ela não tem força mais pra empenar Pra empenar Ah, legal isso, hein? Parece um detalhe pra beleza Mas tem fundamento Uhum, legal isso As janelas da sua casa é assim, não? Não, é no sistema novo E aí? Você vai trocar? Vamos Vamos, vai Agora senti firmeza, então Com certeza A casa do mercenário tem que ter O que ele faz propaganda, né? É, ué Legal Tem um carimbo ali O que é aquele carimbo? É o meu nome pra... Pra dizer o ano que foi feito Daqui a 80 anos Daí vão ler o que... Quem fez Isso aí já é tradição do povo Das carapinas Você vai de manchar uma casa Qualquer lugar Tá a data marcada E o nome da pessoa É Na estrutura do telhado No piso No cimento queimado Em cima das portas Em cima das portas Já vi também É de... Agora esse nome... Um pintor Assina um quadro Ou o carpinteiro Assina a janela Legal Esse nome que você falou Carapina Você sabe Da onde que vem Carapina É o cara que fazia a casa Era o tipo O empreiteiro de hoje Que pegava Eu vedei da fundação Fazia o muro de pedra Depois fazia as estruturas De madeira Tudo Ah tá Então ele é que nem o empreiteiro Ele não é só o marceneiro Não O carapina que fazia isso tudo Pegava Era o carapina Ele fazia Tinha que fazer a fundação Fazia casa de pau a pique Agora o marceneiro É só madeira Da época agora Então você quer Mas usar A noite O programa da noite Do povo da roça Que é esse aqui Trabalhar na roça Durante o dia Daí a noite Era devolher a milho Juntar com a família Um debolher Um tocando Colocando espiga E o pessoal limpando Criançado limpando O sabugo E até as 10 da noite Na lamparina Você já fez isso Renato? Já um pouco Eu peguei a história Depois colocaram Atruzão em casa Daí acabou Ah depois que veio a televisão Acabou o programa Daí a mavela O rei do gado Mas quem que debolhava Milho daí? Daí ficou Mexi de dia Ah mexi de dia A noite daí Acabou o assunto Desse aqui Eu já restaurei Uma vez Tá O mais fácil de novo É isso aqui É o primeiro que eu vou fazer Mas você vai fazer Pra pessoa usar Ou pra botar de enfeite Na casa? Ah o fundamental Com certeza é pra enfeite Que pra uso Hoje não tem mais Muito pouco Usa mais É o moinho elétrico Não tem gente Com braço forte Mas já é encomendado A pessoa Já encomendou Ou não? É isso aqui é encomendado Encomendado Pra reformar Ah você vai reformar Eu vou fazer outro Vou usar as peças de ferro Que é uma reforma As peças de ferro Vou usar E a parte de madeira Vai ser trocada tudo Que não tem estrutura Tá muito ruim Eu vou usar só pra molde Nas medidas Como é que chama isso aí? Debuliador 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 No sotaque aqui É o debuliador Debuliador Isso aqui é feito no ferreiro Como é que chama isso aí? Isso aqui é a jibanca E serve pra que isso aí, Renan? Pra entalhar madeira Pra fazer o coxo Coxa de monjolo E a broca do pilão Também é feita com essa ferramenta O que que é broca do pilão? Que é onde coloca o café E o copa bater pra socar É o buraco ali É o buraco E tem que ser O oval por dentro Ele não pode ser a pluma Se não Se você socar Não vira o café Tem que ser meio que oval Daí essa ferramenta cônica Isso é uma jibanca Jibanca E você usa essa aí Pra alguma coisa ou não? Ah muito pouco Mas quando vai fazer um negócio antigo É ela que funciona Não tem outra ferramenta aqui Você já fez pilão? Já Aí você usa de banco Daí eu uso isso de banco Fazer gamela Essa aí é industrializada Ou foi alguém que fez? Ferreiro Isso aqui é ferreiro Manual Você vê que é batido Não tem sol Não tem nada E o princípio Essa aqui é um gancho De um gancho de roça-pasto Que não tinha Daí pegava Onde encaixa a madeira Daí vai batendo ela aqui Vai puxando E vira a ferramenta Então de certeza Pegava os ganchos Que já tava gasto Isso E fazia isso aí E fazia isso aqui E esse aí como é que chama? Inxó E esse é pra quê? Esse aqui pra fazer Fazer o pilãozinho Só Na madeira Que faz ele Curvadinho Daí assim A gente pega e vai Cortando Vai fazendo E você usa ele não? Na verdade Eu uso pra fazer O pilão É papilão mesmo Papilão Coxa Tudo que seja Coxa também Tudo que vai cortando Entendeu? Aham E a história desse eixo aí De quem que era Esse aí? Esse aqui é Do meu avô também Sua avô? É Meu avô que foi E fabricou também A gente fez do enxadão Ah isso aí Era resto de enxadão É Tá vendo? Enxadão gastou Aí você vai Batendo ele Fazer E pra fazer isso aí Tem que fazer com o calor? É só no ferreiro Se quem entra no fogo lá E vai bater nele Aí vai entortando Vai entortando Faz ele Em cima da forja É Do fole Do fole né Do fole né É Isso Aí encabe ele com o gabin cune Igual o formão O chadão normal Uhum E fila ele Do jeitinho de estar E isso aí não acha Pra vender assim Em loja né? Não Não Isso aqui é Artesanal Ferramenta que você tem que fazer É Isso aqui é Feito né Quando já estão feitos Nas coxas Exato É Vai fazer nas coxas Um negócio quente Desse aí Obrigado E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto